Salve, salve família, firmeza total Seguinte, tô aí Com o meu mano bugarão aí, ó Que tá fazendo essas imagens lindas aí que vocês tão vendo Nos hack session aí, os vídeos anteriores aí É o seguinte, vou fazer um beat aqui, mano E aí vocês acompanham aí E só, mano, tá ligado? O bagulho é esse Esse vai ser o vídeo de hoje Vou começar um beat do zero aqui, tô precisando fazer uns beats Pra deixar guardado aqui Às vezes as rapaziadas chegam aqui no estúdio e precisam mostrar Um beat ou outro, tá ligado? Aí família Nesse beat aí, eu vou usar um Algum sample pronto, tá ligado? Um monte de gente me pergunta no Instagram Aqui mesmo no YouTube, nos comentários Se dá rolo usar esses samples Prontos, tá ligado? Mano, eu já usei em umas 3, 4 músicas, inclusive uma que saiu Na GR6, mano, tá ligado? Então teve bastante visibilidade E não deu problema, tá ligado? O problema é que outros caras Podem baixar esse mesmo pack De sample, tá ligado? E usar também Então, você corre o risco, tá ligado? Até hoje não deu problema, o que eu costumo fazer Pra evitar dar algum tipo de problema É pegar esse sample pronto Dar uma mudadinha Colocar um reverso Colocar umas pausas Colocar um bagulho ou outro diferente Até um instrumento ou outro Um piano em cima daquilo, tá ligado? Uns detalhes Pra mudar e não ficar tão cru A ponto de dar problema de direitos autorais Então é isso Vamos que vamos E aí E aí Gostei. Eu vou mudar um pouco esse aqui. Eu vou ficar tão pá mesmo, então... Gostei. 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 Vou passar pra parte da bateria agora Lembrando que Eu só tô usando, mano, ultimamente Esse Drum Kit Fire Que se você quiser o link tá aí na descrição, né moro? É meu Drum Kit Separei os samples que eu usei aí Durante o ano de 2020 Tá ligado? Em todas as músicas que eu produzi Do Pregador Ludo, do Tiagão Vários outros, mano, aqui E juntei tudo num pacote de samples aí E quem quiser é só clicar no link aí embaixo Só isso E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.